Olá pessoal, Juninho Abrão aqui, vamos para mais uma aula. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre os modos gregos de uma forma mais melódica, falando da improvisação usando os modos gregos. Já deixo claro desde agora que eu tenho uma aula no YouTube chamada Teste de Conhecimento sobre Modos e Tons, né? Então é legal você pesquisar isso aí com o meu nome. Então seria aconselhável você assistir essa aula também para perceber que o que define os modos, o que define o modo é o acorde que é ponto de partida em relação à tonalidade, tá? Então assim, eu vejo muitos erros na internet, pessoa improvisando numa harmonia que está, por exemplo, Lá menor, Fá, Sol e a pessoa falando que está dando intenção mixolídio só porque usou o desenho chamado mixolídio do quinto grau. Isso não é intenção mixolídio, porque a música, esse playback, está em Lá menor e é óleo. Então qualquer um dos formatos que você usar, independente se é o modelo do Jônico, Dórico, Frígio, Lídio, Mixolídio, É óleo, Locke, vai soar tudo como é óleo nessa base. Mas para a gente não perder o tempo dessa aula de hoje, eu vou pedir para que você procure no YouTube esse vídeo, assista primeiramente porque aí é uma visão harmônica dos modos, né? E vamos seguir para essa aula de hoje, tá? Eu vou posicionar o celular aqui pegando o violão e vou te dar alguns toques super importantes sobre os modos gregos da improvisação. Vamos lá! Antes de qualquer coisa, eu já deixo claro que para dar a intenção, mudar a intenção do modo no acorde, você tem que pensar no acorde de forma isolada, tá? Então, isso vai ficar para uma próxima aula nossa. O que eu vou mostrar agora seria como usar os modos numa música tonal, né? Num playback onde todos os acordes fazem parte de um mesmo campo harmônico, tá? Vamos lá! Primeiro conselho, primeira dica. Cada modo grego, cada desenho, você tem que saber em forma linear, tocando numa corda só, tá? Primeira dica é que você não pense em desenho, você não esqueça os formatos que tem aí nos métodos, nos livros, nas videoaulas. E eu falo isso, é até meio contraditório, porque na minha apostila tem lá anotado o formato de cada um dos modos. Mas é lógico, é até mesmo para o aluno conferir e tal. Mas o que é importante é o aluno saber a fórmula intervalar de cada modo, tá? E além disso, além dele saber na forma horizontal, tocando numa corda só, ele tem que saber partindo do dedo 1, a gente vai ter um formato diagonal para frente. Começando pelo dedo 2, a gente vai ter um formato em bloco. Às vezes vai ser duas notas por corda, às vezes vai ser três, o que importa é ficar em bloco. E tem também um formato começando pelo dedo 4, onde você vai ter um formato diagonal diagonal para trás. Então você tendo essa consciência, né? Sabendo a fórmula do modo e sabendo ele tocar ele na forma horizontal, linear, sabendo tocar ele começando pelo dedo 1, diagonal para frente, pelo dedo 2, em bloco, e pelo dedo 4, diagonal para trás, você vai ser um músico completo, você não vai ter problema na sua graça de improvisação, tá? E na realidade, só de você saber isso e um modo, já dá para você usar o braço inteiro do violão. Vou te mostrar isso agora, tá? Antes, vamos só observar o seguinte, numa tonalidade maior, se você está assistindo esse vídeo, você já sabe o campo harmônico. E você vai lembrar que numa tonalidade maior, o primeiro, o quarto e o quinto grau que são maiores, só esses três graus que são maiores. O segundo, o terceiro e o sexto grau são menores, tá? Nós vamos falar de cada modo, separado em categorias, né? Maiores, menores e diminutos, tá? E a gente tem um modo diminuto só, ou um acorde diminuto só no campo harmônico, tá? Antes de iniciar na prática também, eu preciso deixar claro que essa matéria, ela está na página 145 da minha mochila, tá? Então é legal você acompanhar aí. E se você ainda não memorizou os nomes de cada grau, é super importante fazer isso antes de começar na prática, tá? Lembrar que o modo jônico representa o primeiro grau, o segundo grau do campo harmônico é representado pelo modo dórico, terceiro é o modo frígio, quarto é o modo lídio, quinto é o modo mixolídeo, sexto é o modo eólio, sétimo é o modo loco, tá? Os três modos maiores são jônico, que é o primeiro grau, lídio, que é o quarto grau, mixolídeo, que é o quinto grau. Desses três, o mais importante é o jônico, logicamente que ele é o primeiro grau, ele é o tom da música, tá? E esse modo você tem que saber a fórmula dele inteira, tá? Eu vou colocar um playback ali, que tá em Mi menor, ou Sol maior, tá? E eu vou partir aqui do Sol, na casinha três da corda Mizinha. Repare a fórmula junto com o playback, tá? Tônica, um tom à frente, eu tenho a segunda maior, um tom à frente, terça maior, ó. Meio tom à frente, eu tenho a quarta e tal, a quarta justa, tá? Um tom à frente, quinta justa, mais um tom à frente, sexta maior, um tom à frente, eu tenho a sétima maior, e meio tom à frente, oitava. Então, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um tom. Se eu errar isso aqui, por exemplo, em vez de segunda maior, eu tocar uma segunda menor, desafinou, estragou. Por enquanto, não pode fazer isso, você vai ver que lá na frente, a gente vai poder usar as notas erradas pra aproximar pra certas, tá? Tá? Mas, vamos pensar nas notas da escala. Tônica, cifra maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior, e oitava. Você tem que saber isso, indo e voltando, e partindo de qualquer corda. Por exemplo, o sol na corda Si, ele tá aqui na casa oito, então, ó. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Vou passar pra frente. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O sol na corda três, ele tá na corda solta, ou casinha doze. Então, ó. Tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa. Sexta maior, sétima maior, e oitava. Na corda reta, o sol tá aqui, ó. Casinha cinco. Então, tônica de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Na corda lá, casinha dez. Tônica de sétima, ou oitava, sétima, sexta, cinco, quatro, três, dois. Na corda, a mesma hora. Casa três, eu tenho só o que a tônica. Segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior. Certo? Então, pra fechar essa parte, eu já te falo o seguinte. Cada um dos modos, você tem que saber nessa forma horizontal, tá? Ou forma linear. Se você souber todos os modos nessa fórmula, já é um ótimo caminho. É sinal de que você realmente está entendendo a fórmula do modo. Você não está pensando em desenho, tá? Pessoal, vamos seguir. Esse é o segundo vídeo aí, sobre a aula de modos gregos. É super importante agora você saber também, cada um dos modos, daquelas formas que eu tinha dito antes, né? Começando pelo dedo um, pelo dedo dois e pelo dedo quatro, tá? Eu vou partir desse sol aqui, pra ficar fácil de exemplificar, tá? Porque se eu partir daqui, eu vou ter que usar cordas soltas. Então, ó, casinha dez na corda lá. Eu vou começar com o dedo um, tá? E olha só, pra ficar prático aqui, eu primeiramente vou começar pelo dedo um, tocando três notas por corda. Então, olha só, tônica, que é o sol, segunda maior, que é o lá, e terça maior, que é o si. Agora, em vez de ir pra frente pra pegar a quarta justa, eu vou descer e a quarta justa, ela tá embaixo da tônica aqui, ó. Então, quarta justa, quinta justa, um tom acima da quarta, sexta maior, e em vez de eu ir um tom pra frente pra pegar a sétima maior, ela tá aqui, ó. É, embaixo da quarta, só que uma casinha pra frente, né? Certo? E o meu conselho é o seguinte, normalmente em todos os métodos ou videoaulas, a galera passa esse formato aqui inteiro, ó. Eu vou mudar a forma de falar, não formato inteiro, formato estendido, que começa na corda seis, e vai parar lá na corda mesinha, certo? Meu conselho, esquece isso. Esqueça. Vai ser polêmico eu te falar isso, muitos professores vão ficar chateados, mas eu te falo pra esquecer. Por quê? Porque se você tocar de um ao oito, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na realidade, de um ao sete. Chegou na nota número oito, você vai fazer o mesmo formato que você fez, a partir da oitava. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Logicamente, que chegou na corda seis, você tem que lembrar que vai uma casinha pra frente, por causa do prejuízo da afinação, né? Se você ainda não ouviu falar sobre isso, pesquisa no YouTube, eu tenho aulas onde eu falo sobre a afinação também, sobre esse prejuízo de meio tom da corda cinco, tá? Então, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cheguei meio tom pra frente, eu tenho a oitava de novo e eu posso fazer mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Até onde deu. Então, o que que acontece? Juntando essas três, eu chamo isso aqui de microformato. Então, se eu juntar esse microformato com esse outro microformato e com esse outro microformato, eu tive um macroformato, né? Um desenho super estendido, pensando de uma forma bem fácil, né? Isso na improvisação é super importante, né? Porque se você pegar uma música que muda o tom, normalmente, por exemplo, você tá numa música que tem sol e depois ela vai pra si bemol, o cara que pegou o desenho estendido, ele vai querer fazer esse desenho e depois vir pra cá e fazer esse. Agora, se você pensar em microformato, ó, usando o dedo um por enquanto, que é a forma que eu passei. Você fez essa escala de sol maior aqui, ó, você vem pra cá, você tem o si bemol, já na mesma região que você tava. E aí você faz tônica, segunda, terça maior, quarta, quinta, sexta, sétima maior. Então, no mesmo lugar, eu juntei duas escalas sem muito esforço, tá? Passando agora pro segundo formato, começando pelo dedo dois. Ó, sol na casinha dez. Tônica, segunda. Em vez de buscar a terça aqui, um tom à frente da segunda, eu vou pegar ela na corda de baixo da tônica, uma casinha pra trás. Quarta, quinta, a sexta, em vez de eu ir um tom pra frente da quinta aqui, ó, eu vou pegar ela embaixo da terça. E aqui, ó, acabei o formato, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sétima. Se eu precisar estender, eu vou na oitava e faço a mesma coisa. Um, dois, três. Lógico que tem prejuízo da afinação aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sétima. E aqui, não compensa vir nessa oitava de novo, porque não vai ter muita coisa pra eu andar ali. Não vai ter jeito de andar pra frente. Certo? Então, até agora, desenho um, que começa pelo dedo um. Desenho dois, que é o formato logo. E agora, começando pelo dedo quatro. Indo pra essa região. Então, ó, tônica no dedo quatro, tônica, a segunda maior eu vou ter aqui, ó, uma, duas, três, quatro casinhas pra trás da tônica e na corrida de baixo, tá? Contando a casinha da tônica, tá? Tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa. Em vez de pegar a quinta justa aqui, ó, eu vou embaixo da segunda. Quinta, sexta, a sétima maior, dou uma abertura a mais aqui, certo? E se eu precisar, eu tenho oitava aqui. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro. Certo? Meu amigo, o que precisa ser entendido é que, se você já entendeu a fórmula da escala maior, ótimo. Se você assistiu o primeiro vídeo, anterior a esse, e conseguiu também colocar um playback em qualquer tonalidade e fazer a escala maior em forma linear em todas as cordas, ótimo. Agora você vai, finalizando esse vídeo, pegar o mesmo playback, tá? Esse é o terceiro passo. E fazer essa escala jônico, essa escala maior, de três formas diferentes, igual você acabou de aprender. Forma 1, começando com o dedo 1. Forma 2, começando com o dedo 2. Forma 3, começando com o dedo 4. E você vai treinar isso na corda 6, partindo da corda 6, partindo da corda 5, partindo da corda 4, partindo da corda 3 e partindo da corda 2. Você faz só o que der, tá? Por exemplo, vou colocar o playback em som. Saindo do sol, com o dedo 1, casinha 4 e a corda 6. Não estou improvisando, tá? Só mostrando a escala. Com o dedo 2. Com o dedo 4. Com o dedo 4. Certo? Partindo da casinha 10, na corda lá. Formato 1. Formato 2. Formato 3. Partindo do sol, casinha 5, na corda ré. Formato 1. Aqui eu já tive o prejuízo da corda Si, formato 2, formato 3, partindo do Sol, casinha Doze, corda Sol, corda 3, formato 2, formato 3, formato 3 desse aqui, eu acabei pegando a segunda Ao invés de pegá-la aqui, eu peguei já na corda de baixo, partindo do Sol, casinha Doze, corda assim, formato 1, só deu para ir até a sexta, formato 2, só deu para ir Até a quinta, formato 3, só deu para ir até a quarta, é isso aí, então repare que Até aqui você já tem muita lição, porque você tem que fazer tudo isso que eu citei Nos dois vídeos, em doze tonalidades, você não vai ficar, um dos maiores erros que eu Vejo nos alunos presenciais meus, é que o cara treinou isso só em Sol, por exemplo, na hora que eu ponho um playback em qualquer outro tom, o cara se ferra porque ele acaba decorando As casinhas, ao invés de decorar os intervalos ou notas, né? Então, pausa aí, sem ansiedade, não vai para o próximo vídeo ainda, destrincha isso E depois você vai para o vídeo 3, tá? Pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo Nos dois vídeos anteriores aí, eu creio que, eu creio que já deu para abrir a sua cabeça, tá? Deu para perceber que com um modo só, com um formato só, formato não, né? Com um modo, a gente pode usar o braço inteiro, tá? Então, agora, se você souber os outros seis, ninguém te segura, se você souber de verdade, né? O que eu vou fazer agora é uma comparação entre o modo jônico, que é o primeiro grau Com os outros dois graus maiores, tá? Começando pelo quarto grau, que é o modo vídeo Olha qual que é o pensamento nosso Não é porque estamos tocando uma música em Sol E ao chegar no quarto grau, o quarto grau, ele é o mesmo tipo de acorde do primeiro Ou seja, um acorde maior, inclusive com sétima maior Não é por causa disso que o modo jônico vai caber aqui Se eu tocar, você vai perceber que tem uma nota errada, quer ver? Se eu fizer a escala de Sol Forinho Mas se eu pegar essa escala maior e jogar no quarto grau, que também é um grau maior Não vai dar certo Essa nota é o problema As outras seis notas estão certinhas Mas se você for ver, a quarta de Dó é o Fá E essa nota Fá, nós não temos ela na escala de Sol Nós temos o Fá-Fá-Tenido Então nós vamos trocar a nota número 1, 2, 3, 4 Pela quarta aumentada, certo? Esse é o segredo do modo lítio O que é o modo lítio? É a mesma coisa que o modo jônico, porém trocando a quarta pela quarta aumentada É só isso que você vai fazer E dessa forma, com esse desenho Entendendo essa forma Você pode partir do quarto grau da escala do tom em qualquer corda Por exemplo Partindo do quarto grau de Sol, que é o Dó Aqui E detalhe Tem aquelas quatro formas, né? Quatro maneiras de tocar Forma linear Então, ó Saindo do Dó Tônica, segunda, terça, quarta aumentada Quinta, sexta, sétima, oitava O Dedo 1 Tônica, segunda, terça, quarta aumentada Quinta, sexta, sétima maior O Dedo 2 Tônica, segunda, terça, quarta, aumentada Quinta, sexta, sétima maior O Dedo 4 Tônica, segunda, terça, quarta, aumentada Quinta, sexta, sétima maior O Dedo 2 Tônica, segunda, terça, quarta, sétima maior O Dedo 4 Pra aula não ficar chata Nos próximos modos Eu vou mostrar um formato só Porque já ficou entendido Tudo que você aprender Todos os modos que você aprender Você tem que estudar dessas quatro maneiras E saindo das seis cordas Vamos lá Saindo agora Desse dó Casinha três cordas cinco Tônica, segunda, terça, quarta, aumentada Quinta, sexta, sétima maior Saindo desse dó aqui Casinha dez cordas reta Tônica, segunda, terça, quarta, aumentada Quinta, sexta, sétima maior Saindo desse dó aqui Casinha cinco cordas só Tônica, segunda, terça Quarta, aumentada Quinta, sexta, sétima maior Saindo desse dó Saindo desse dó Um, dois, dois, três, quatro, aumentada Então eu tiro um desenho estendido De uma forma muito mais fácil Certo? Certo? Vamos lá Vamos lá Saindo do ré Que é a quinta de sol Um, dois, três, quatro, cinco, seis Repare, ó Se eu jogar sétima maior Se eu jogar sétima maior Estragou Doeu Tem que ser a sétima menor Então Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sétima menor Saindo do ré aqui de novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sétima menor Então eu já tiro um desenho estendido Juntando dois picos de formato só Então Até aqui você tem Os três graus maiores, tá? Agora o que você tem que entender? Que nós temos três modos menores Que são O segundo Que é o dórico O terceiro Que é o frígio E o sexto Que é o eórico Qual que é o mais importante Desses três? O eórico Que é o sexto grau Por quê? Porque ele é relativo Do primeiro grau Que é o tom É como se ele fosse o tom também Tá? Então eu vou aqui no Um, dois, três, quatro, cinco, seis No sexto grau de sol Que é o mi Só que eu vou pegar ele aqui Tá? Vai ficar mais fácil De mostrar pra vocês Você tem que saber também De três formas Forma linear Começando pelo dedo Começando pelo dedo dois E começando pelo dedo quatro Mas eu vou mostrar pra vocês Pra não tomar tempo Apenas com o dedo um Tá? Qual que é a fórmula Do modo eórico? Tônica Segunda Terça menor Ele é um modo menor Todos esses três modos menores Vão ter essa terça menor Quarta justa Quinta justa A sexta do eórico Também é menor E a sétima do eórico Também é menor Então ele tem três diferenças Quando comparado com o modo jônico Terça menor Sexta menor E sétima menor Tá? Vamos ver o som dele É Apesar desse negócio De vamos ver o som dele Como a música Tá em Mi eórico Tudo que eu fizer aqui Sol joânico Lado órico Cifrige Jolito Remixolito Mi eórico E faço o dedinho do eórico Tudo vai soar como é órico Porque a música O play deck É órico Tá? Mas vamos lá Saindo desse Mi Tônica Segunda Terça menor Quarta Quinta Sexta menor E sétima menor Saindo desse Mi Saindo desse Mi Saindo desse Mi Juntando dois formatos Tônica Segunda Terça menor Quarta Minha Sexta Menor Sétima Vim pra cá Um Dois Três Menor Quarta Cinco Sexta Menor Sétima Então Por causa desses dois microsformatos Eu tive um desenho estendido Um macro Formato Tá? Quase finalizando É o seguinte O modo dórico Que é o desenho que representa o segundo grau Eu vou agora Já que eu tô em solo Eu vou vir aqui no ar Ele é um modo menor também Só que eu não posso pegar e fazer O que a gente acabou de fazer Que é o é órico Tá? Porque se eu fizer Eu tô encarando esse acorde Com seis de alguém Tá? E ele não é seis Ele é dois Então eu tenho que ver qual nota que tá fora E corrigir E aqui a nota que vai estar fora Esse Fá Que nessa escala Um Dois Três Menor Quatro Cinco Seis Menor Ele é uma sexta menor Que eu vou voltar pro lugar da sexta maior Você não pode contar dessa forma Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ah é uma sexta Eu vou aumentar a sexta Não é isso Tá? Então Repare isso Tônica Segunda Tônica Segunda Terça Menor Quarta Quinta Sexta Maior Sétima Menor Se eu precisar escrever Tônica Segunda Terça Menor Quarta Quinta Sexta Maior Sétima Menor Tônica Segunda Terça Menor Quarta Quinta Sexta Maior Sétima Menor Passando pro modo frígio Que representa o terceiro grau Um Dois Três Ele também é um modo menor Mas eu também não posso fazer O modo é óleo aqui O desenho da escala menor aqui Por quê? Senão eu vou estar encarando esse acorde também como seis E ele não é seis Ele é terceiro grau A nota que vai estar errada aqui Já é dó sustenido Não tem dó sustenido na escala De sol Então eu vou trocar pelo dó E aí o que aconteceu? Eu estou trocando a minha segunda maior Pela segunda menor Olha só Um Segunda menor Terça menor Quarta Justa Quinta Justa Sexta Menor Igual menor E sétima menor Se eu precisar estender isso E agora para finalizar Todos você tem que saber tocar de quatro formas Forma linear De forma linear Começando pelo dedo 1 É só isso É só isso Tá Além de pensar em micro formatos E ter o braço inteiro à sua disposição É o que vai fazer a sua improvisação ficar muito mais musical do que mecânica Tá Tenho certeza que eu te ajudei Fica atento aí nas próximas aulas Um abraço Valeu E aí 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 E aí